Oi gente, tudo bom? Então vamos lá, vou fazer mais um vídeo pra vocês nesse mês de dezembro Eu quero pedir desculpas, tá? Por estar falhando, não estar conseguindo postar todos os dias Mas eu estou fazendo o máximo pra poder postar o máximo de vídeos pra vocês no mês de dezembro Trazendo dicas ou Cozinha e Fala Que são os vídeos que vocês estão gostando muito, tá bom? Hoje eu vou trazer dica pra vocês De produtos coreanos, produtos asiáticos Que vocês me perguntam, vocês sabem que eu sou meio fanática por esse tipo de produto Se você está chegando no meu canal agora, eu vou te convidar a se inscrever no meu canal Pra você não perder mais nenhum vídeo E assim também você ficar a par de quais são os produtos K-Beauty Os produtos asiáticos, coreanos, japoneses Que estão fazendo sucesso no momento, tá? Eu vou dar dicas pra vocês de marcas E quais são as coisas que eu uso Então assim, quando vocês quiserem fazer alguma compra Ou se vocês quiserem pesquisar sobre o produto Fica mais fácil, tá? Tem alguns sites que entregam no Brasil Então calma que eu vou dar essa dica também Dos sites que podem entregar pra vocês no Brasil E se você mora nos Estados Unidos Tem um site chamado Mimibox Que entrega nos Estados Unidos várias coisas fofas Eu já mostrei aqui também O meu link tá aqui embaixo na descrição do vídeo Então você pode acessar o link que eu deixar aqui embaixo também, tá? Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês quais são os meus produtos coreanos preferidos É o seguinte Gente, eu já testei algumas marcas de produtos coreanos E eu acabo confiando mais naquelas que sempre tem mais estrelas no site Ou são marcas que vendem aqui nos Estados Unidos Porque a Sephora vende algumas dessas marcas Então eu acabo confiando um pouco mais nessas marcas que já estão aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vou mostrar pra vocês Tony Moly Que é uma das marcas muito boas, ó Eles tem máscara facial Eles tem... Agora eu tenho que ler, gente Porque é tudo tão fofinho Que as pessoas não sabem que marca é o quê Esse daqui é Tony Moly também Se eu não me engano Tony Moly Tá? Acho que dá pra vocês verem Olha que graça Isso daqui é um spray É só um misto assim, ó Que você passa Pra dar um fresh Isso daqui é bom quando você viaja de avião Pra qualquer lugar que você for Ou se você tá no carro Seu carro não tem acondicionado Amor Pega um spray desse, ó E vai se passando na viagem pra dar um refresco Que agora é verão aí no Brasil Deve estar aquele calor, né? Então, ó Esses sprays Tony Moly também Eu gosto muito Se eu não me engano Esse... Esse... Egg pore aqui Que é pros poros É um primer Também é Tony Moly Esse daqui eu ganhei da Karina lá do Japão Eu lembro de tudo, gente Que vocês me dão Eu sei o que cada pessoa me manda O que cada pessoa me dá Eu tenho uma memória muito boa pra isso Então, eu sei Eu lembro de cada presente que eu ganho Obrigada, tá? Todo mundo Então, ó Esse daqui também é Tony Moly Agora, falando de uma coisa um pouco mais cara Esse daqui, acho que é Tony Moly Que é um dos cremes que eu mais amo Que eu mais uso Esse daqui é o creme de caviar Tem post no blog falando dele Com resenha, tá? Eu amo esse creme de caviar Ele tá quase acabando E eu já fiz resenha Se você tiver na dúvida Em saber, tá? Ele chama Gold Caviar Aqui só não tá falando a marca agora No momento Mas se eu não me engano Ele é Tony Moly também Está lá no site Ou seja A marca Tony Moly É uma marca muito conceituada E muito conhecida aqui nos Estados Unidos Mais uma vez, ó Vou deixar aqui pra vocês verem Tony Moly Tá? Essa é uma marca muito, muito conhecida Depois eu comecei a testar Outros tipos de marcas Que vieram algumas coisas Na minha Mimibox Tem um vídeo Que eu vou Eu vou deixar pra vocês O vídeo no final Desse Eu vou deixar o vídeo Da Mimibox Pra vocês verem Vieram algumas coisas Dentro da minha Mimibox Até na época, tá? Vieram essas três coisas Que vieram na caixa E também Quando eu fiz a compra Desse produto Que eu vou falar pra vocês Skin Food É uma marca super conhecida Olha só Esse é um sprayzinho assim Pra dar um cheirinho gostoso É tipo Esses Victoria's Secret, sabe? Aí você aplica assim Ai gente Ele é muito gostoso É de Green Tea É muito legal E essa marca Skin Food É muito, muito conhecida, tá? E tem Essa marca aqui Pew Recipe Essa marca É uma marca Que eu nunca tinha usado nada Nunca tinha visto ninguém falando Mas é, ó Tá aqui embaixo, tá? É uma marca muito boa Inclusive esse protetor solar Que eu comprei Eu amo Ele tá quase acabando Veio dentro da Veio dentro da minha Mimibox também Essa marca é bem boa Vocês podem ir atrás De produtos dessa marca E essa marca aqui, ó Nune Eu acho que é assim que pronuncia Tá aqui bem pequenininho Vamos ver se vai focar Nune, tá vendo? Essa marca aqui Também é uma marca Bem conhecida E esse produto Esse toner Ele é maravilhoso Eu adoro Esse toner Ele tem também Uma outra coisa Pra remover a maquiagem É muito bom Vocês podem ir Nessa marca Que ela também é Super, super boa Sem Sem sombra de dúvidas Não posso não falar De Skin 79 Que é O meu Beauty Balm preferido Vocês sabem Pra quem tá chegando agora Eu vou falar Que esse é o melhor BB Cream Que eu já usei na vida Tem um post no meu blog Se eu não me engano Eu já falei dele, tá? Eu amo esse BB Cream Tem dicas de site do Japão Que entregam no Brasil Tá lá no meu blog O link Eu vou pôr o link do post aqui Tem gente que já comprou Nesse site Já chegou rápido também Eu não tô ganhando nada Pra divulgar esse site não Mas se vocês quiserem Dê só uma informação lá no site Dizendo que eu Quem diz o que Eu agradeço, tá? Eu não tô ganhando nada não, gente Mas tá lá Eu vou deixar o link do post Que eu fiz aqui embaixo No box de informações Você pode ir lá Tem gente que já comprou Já veio me dar o feedback Dizendo que chegou super rápido Que foi super legal Eles tem BB Cream da Missha também Que eu sei Tem várias coisas nesse site, tá? Outra marca que eu gosto muito É It's Skin Essa marca aqui Inclusive esse produto em si Que eu estou mostrando pra vocês É um produto muito bom Ácido hialurônico É um creme, tá? E a marca tá aqui, ó It's Skin Aqui dá pra vocês verem Deixa eu ver It's Skin É o nome da marca É muito, muito bom Também Esse daqui é um creme É um serum E esse daqui também é um serum, tá? Um é de colagem E o outro é de ácido hialurônico É muito bom Qualquer um deles Toda essa linha, na verdade Eles tem Todos os produtos dessa linha São muito bons, tá? Qualquer... Eu sei que tem creme pros olhos Tem creme pro rosto Eu comprei pra experimentar E eu amo Vocês veem que já Tô usando muito Eu amo, amo Agora Eu vou falar de duas marcas Antes Deixa eu falar desse Secret Key É outra marca Muito, muito conhecida E pode confiar Vocês veem Vocês tem várias opções Ó Secret Key É uma marca muito boa Esse daqui são os pets Pros olhos, tá? Eu já mostrei Alguma vez Em algum lugar Em alguma rede social Talvez foi no Snapchat Se eu não me engano Me segue lá Meu Snapchat é Dona Consumista Eu tenho Instagram também Que é Dona Consumista Se você não sabia Aproveita e se inscreve Lá nas minhas redes Tá bom? Então, gente Essa marca Secret Key É muito, muito boa Também Vocês podem Ir tranquilas Eu não posso virar Porque tem água Aqui dentro Mas eles são uns pets Tem No meu Instagram Tem foto que eu mostrei Tá? Secret Key Agora Eu vou falar pra vocês De duas marcas Tatcha E Shiseido A Tatcha É uma marca do Japão Tá? Eu não tenho produtos Eu tenho umas amostras Que eu ganhei Que eu recebi aqui Ó Essa daqui É a marca do Japão Eles são produtos Mais caros Tá? Não é nada Muito barato não Esses outros Que eu mostrei pra vocês Eles são mais acessíveis Tá? Então Essa marca Tatcha Ela vem do Japão Ela tem Uma influência Muito grande Vende aqui nos Estados Unidos Vende na Sephora Tá? E os produtos São realmente muito bons São mais naturais Então Aliás Quase todos os produtos Feitos na Coreia No Japão Eles são mais naturais Tá? E a Shiseido Que provavelmente Você já deve ter ouvido falar Que vende no Brasil Inclusive Também não é um produto Muito barato No Brasil Mas aqui Ele é um produto Mais ou menos Ele tá Dentro da Da acessibilidade Maior Tá? Um creme Pros olhos Da Shiseido Por exemplo Custa 55 dólares Um creme Desse daqui Acho que ele custa Eu não lembro Também se é 55 Então assim Não é tão Absurdo o preço Tá? Agora Se você vai comparar Esse produto de caviar Por exemplo Ele custou 20 Eu comprei No site do Japão Tá? Então depende Quando a marca Tá aqui nos Estados Unidos Eu acho que Ela já criou Mais uma Sem contar Que a Shiseido É uma marca Muito famosa Há muitos anos Né? Então a Shiseido Também é uma marca japonesa Mas é mais conceituada Aqui nos Estados Unidos Outra coisa Que eu preciso falar É do Dr. Jart Gente Os produtos do Dr. Jart Também são maravilhosos Qualquer produto Eles tem BB Cream Qualquer coisa Que vocês forem usar Tem produto pra pele Também são muito Muito bons Os produtos deles Aqui ó Dr. Jart Esse daqui é um negócio Que eu comprei Que é pra esfoliar A pele Ele é um Como eles falam Que é um Micro peel Milk peel Tá? É pra fazer um Peeling Assim Comprei na Sephora Não foi muito barato Também não Tá? Acho que eu paguei Uns 40 dólares Nesse outro daqui E ele vem com Uns algodões Que eles tem Um algodãozinho Aqui ó Tá vendo? E eles tem O algodão Vem com vários Pedacinhos De um lado Ele é mais Pra dar um scrub Assim E do outro lado É mais gentle Pra quem tem Pra quem tem Pele sensível Eu tô adorando Fiz A água A gente se vê A gente se vê Então No próximo vídeo Se você tiver Alguma questão Pode deixar Nos comentários Aqui embaixo Pra mim Eu vou responder Pra vocês Alguma dúvida Alguma pergunta Pode comentar Aqui embaixo Pra eu poder Conversar com vocês Tá bom? A gente se vê No próximo vídeo Então Beijo Tchau Tchau